Pessoal, eu tô aqui com as lavadoras do Carrefour Vou começar mostrando essa Consul de 9kg Praticamente R$ 1.800, é... Ô meu Deus, R$ 1.180 A Consul de 9kg Eu não gosto muito dessa, achei ela meio esquisita A Consul CWH-11 Que é uma das linhas, a única da CWH que eu gostei Que ela é compactinha A CWH-12 que já tem um tamanho normal Essa daqui eu não gostei muito Eu prefiro a CWH-11 Brastante BWK-11 que eu não recomendo Que a placa dela queima super fácil Agora a lave-seca, que meu sonho Ela tava R$ 2.700 Ela baixou pra R$ 2.600 Que felicidade Logo eu vou comprar ela, não vai demorar muito não Falta pouco pra acabar de pagar meu celular Aí eu vou comprar ela Dez quilos e meio Sabão pra lavagem principal Sabão pra pré-lavagem Seja maciante Painelzinho Painel Tote Ela tem um aro da porta branca Eu gosto mais dessa, sabe? Com aro da porta branca Porque esse aro, ó Tá vendo? Fica toda marca de dedo Dá trabalho pra limpar Então eu prefiro esse Trava de segurança Cestos, arrastadores bem grosso Daquele que puxa bem a roupa Gosto muito dela A circulação agora fica de lado Antes ficava em cima Essa daqui é meu sonho LG Prime WD-10 WP-6 WP-7LG WD-11 M-44 Painel Temperatura da água Especial Os arrastadores mais finos Daqui eu falo que ela é tipo mais preguiçosa Sabe? Essa tecnologia é como Bubble que enche a máquina de espuma Samsung WD-11 J-64 R$ 1.700 A inox R$ 3.700 Mas aqui é meu sonho aqui, ó Essa daqui é uma Prime Touch R$ 3.400 Entre essa e essa Eu prefiro essa Preço de lançamento R$ 3.299 A última oferta anunciada Carrefour R$ 2.999 R$ 2.999 LG pra mim Touch de 11 quilos Ela tava 3 mil Ela baixou pra 1.900 R$ 2.999 R$ 2.999 Quer dizer Ela tava 3 Painel Do ano que ela tá com essa toalha aí dentro E a última que é a LAC 13 R$ 1.500 A minha LAC 16 eu paguei R$ 1.800 R$ 1.800 Essa daqui ainda é versão antiga De estoque Que não tem aquela gradinha ali Filtro Que não funciona Só tem tamanho E é isso Essa BWK11 Aqui ela tem De 2019 Um ano Um ano não não Mês nove Dia um É, fez um ano Fez um ano não Meses Tem nove meses De fabricação Mas não presta A placa Da minha cara E tem Mas super fácil Então gente Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva Ative o sininho Da notificação Para não perder nenhuma novidade Esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau